Bom dia, pessoal! A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Tô aqui com o Chuchu Kamikaze. Logo de manhã já entrou dentro do fogão de lenha. A Loló Filózinha quer dormir debaixo do banco e ele não deixa. Esse gatinho, o Chuchu, ele é muito elétrico. Ele é ligado nos 220. Deixa aqui nos comentários. Você tem o Chuchu aí na sua casa, ligado no 220? Deixa o nome do seu gatinho aqui. Os outros, ó. Joãozinho, Anjinho sem asa, quietinho. Joãozinho tá com 12 anos, gente. Ele tá com gripe. Ele não tá muito bonzinho hoje, tá com tosse. Aí tem pipoca, tunico, tomando sol, que aqui na roça tá muito frio. Olha as condições da cama, gente. O intestino da Tina Turner tá ruim, então a gente tem que forrar com toalha velha pra não sujar o colchão. Coloquei um plástico embaixo. Tem que esperar agora. Ela vai passar pelo veterinário pra ver se ele receita um probiótico. Porque o intestino dela, ou ele trava e a fezes em pedra dentro, ou solta de uma vez. Que ela chega até a desidratar, como foi o último caso que ela teve quase que ficar internada. A Lola pimenta. E o Chuchu kamikaze ali, de novo. Atormentando a Lola. Olha como ele tá preto, gente. Eu vou colocar a câmera mais perto pra vocês verem. Olha, agora ele saiu correndo. Oi, Lola. Tá tomando sol, Petinha? Tá tomando sol? Tá frio hoje, né? Aqui a gente tá tudo de blusa, meia, bota. Tão frio, né, João? A mamãe vai fazer fígado pro João, pra aumentar a imunidade dele, né, João? E aí, Tunico? É isso daí, gente. Eu só queria mostrar a bagunça. Você vai dormir agora, Lola? Vai dormir agora, Filó? Ah, Filó. Gata se vê com a unha da mãe. Cadê a sua mãe, a dona Onça? Cadê a mamãe? É isso daí, gente. Só queria mostrar o kamikaze pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.